E aí, rapaziadinha do YouTube, tudo beleza? Estamos de volta com o quarto episódio de Drain League Soccer. Rapaziadinha, vocês viram aí no episódio passado que tivemos que pagar um dinheiro para o preparador físico, o médico do preparador físico e o médico do clube, agilizar o processo, né? Porque o Balotelli, o nosso homem gol do nosso clube aqui, ele estava contundido. E já estava no segundo jogo que ele estava parado, estava cortado. Então, preferi agilizar esse processo aí, né? Como vocês sabem, bem sabem, né? Todo processo burocrático aqui no Brasil é, entendeu? Para tudo se tem um jeito. Então, preferi aí lavar a mão aí do nosso preparador físico e do técnico para liberar aí o nosso querido Balotelli. Bom, rapaziada, ontem a gente não tinha colocado o nome no clube. Por que que aqui em cima, no canto aqui, abaixo do nome estádio, da Adriano Futebol Clube Estadion, em vez de Planeta? Esquisito, né, cara? Não entendi nada, cara. Será que eu não salvei? Será que eu não salvei? Ah, tá. Aqui é o nome do estádio. É o nome do estádio, cara. Que é o nome... Cara, isso daqui é o nome do estádio. Eu vou mudar agora. E aí, rapaziada? Qual nome vocês acham melhor para o nosso estádio? Eu acho que eu vou colocar o planeta... Arena Planeta... Planeta... Não, peraí. Coliseu. Isso! Coliseu, cara. Col... Coliseu? Estádio Coliseu. Peraí, 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 peraí. Eu vou colocar em português mesmo, cara. Não, isso, Arena. Arena Coliseu. Arena... Col... Col... Coliseu. Coliseu. Ah, moleque. Aí sim... Aí sim... Arena Coliseu. Bônus... Bônus do estádio para cada jogo que a gente fizer é quatro moedas. É pouco, mas ajuda. E capacidade atual, 6.462. Bom, vamos ver aqui como é que está o nosso time para o próximo jogo. Cadê? 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 Deixa eu ver. Aqui. Está vendo aí, rapaziada? Planeta Futebol Clube. Pensei que... A gente não tinha salvado, entendeu? Gestão do time. O Anguissa está contundido. Vai ficar no banco, cara. Eu não vou gastar dinheiro com você. Que é só clicar em cima dele. Que aparece aqui um quadradinho azul com uma bateria. 100% curar. Cara, eu não sei se... Se aqui gasta moeda. Não, não vou tentar não. Deixa ele quieto. Aí o Balotelli está revigorado. Beleza, está tudo certo. Só o Kate aqui que está ruim, cara. Só o Kate que está ruim. Não sei... Não sei o que eu vou fazer. Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma... Uma... Caramba, 35? Não, peraí. Anguissa. Eu acho que esse 100% aqui é de grátis. Será? Vamos ver. Curar Anguissa por 110? Anguissa sofreu uma luxação do joelho e ficará fora por dois jogos. Não, que... Tá louco? Tu é doido, cara? Deixar quieto. Lucas, vai lá. Dá uma de lateral ou direito. Porque o negócio vai ser frenético. Vamos ver que posição a gente está. Cadê? 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 Cadê a posição? Meu clube. Estatísticas. Estatísticas. Aqui. Rapaziada, teve uma Copa Desafio Global no meio do torneio da divisão da academia. E aí foi aquele que acabou travando e acabei... Os caras acabaram ganhando por W.O. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, foi 3 a 0. Nem com o que a gente jogou, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê, cara? É o Brigtum. Não, a gente ganhou. Não, não. Foi 1 a 0 pra eles, né? A gente acabou perdendo. Entendeu? É isso aí, rapaziada. Aí é o seguinte. Tive que fazer um corte aqui, rapaziada. Que pintou um barato aqui em casa. Tive que resolver, entendeu? Mas enfim. Vamos que vamos. Entendeu? Bom, na Copa Desafio Global a gente já não tá mais. Também não me liguei que era a Copa Desafio Global, né? Tivesse me ligado, eu teria... E logo nesse jogo, cara, a gente perdeu porque não tinha o Balotelli. Bom, vamos lá, né, cara? Vamos lá. Vamos lá pro jogo. Cadê? Sem mais churumelas. Patrick, deixa eu ver aqui. É divisor da academia a partir da 4. A gente vai jogar em casa. 4 moedas já tá no bolso. Deixa eu ver. Com a camisa amarela mesmo? Amarela não. É vermelha ou branca? Vermelha, né, cara? Vamos com a vermelha. Bora lá. O Anguissa tá contundido. Mas ele... Ele é reserva mesmo, então deixa ele lá. Esses dois dias aí, tá com luxação no joelho. Planeta Futebol Clube. Vai jogar no Coliseu. Arena Coliseu. Vamos lá. Vamos torcer pra vencer esse jogo, rapaziada. Pra gente engrenar. Tentar ir na... Na liderança. Começou chutando pra trás. Balotelli. Vamos que vamos. Ó. Vai pra cá, lateral. Tá cruzado, 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 cruzado. Ô, louco. Tentou de longe, sem ângulo. Mas quase foi no ângulo ali, cara. O goleiro já botou. A jogou, a gente já tomou. É isso aí. Olha só. Olha só. Ai. Caramba, mano. Balotelli tava descendo aqui embaixo, mas... Felizmente tava impedido, cara. Pode ter certeza. Vamos lá, goleirinho. Bota essa bola em... Em campo, em jogo. Vamos lá, balotelli. Isso. Caraca, o cara ainda conseguiu... Ficar com a bola. Não pega essa bola pro Balotelli. Bora, 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 bora. Aê, garoto. Só um toquinho, só um toquinho. Meu Deus do céu, Hayley. Balotelli te deu... De mão cheia, cara. Já perdeu dois gols na cara. O Balotelli podia poder... Olha a corrida do Balot. Ô, louco. Vem, 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 vem. Olha... Caramba. Vamos lá, planeta. Ô, louco. Balotelli ainda não chutou no gol, hein, cara. Não mandou a bola pro gol ainda, não. Aí também, quando ele pegar essa bola, cara... Apesar que ele... Apesar que ele pegou na... Já chegou a chutar, né. Olha os caras pararam, hein. Os caras pararam lá. Pararam ali. Não, não, não. Pega, 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 goleiro. Pega aqui. Não, caraca. Sai fora, mano. Cuidado com o pênalti. Se o goleiro faz pênalti agora, a gente tava perdido. Olha os caras. Olha os caras chegando aí, ó. Opa. Ô, louco. Ah, tocava, cara. Olha só, Balotelli tomou a bola do zagueiro, mas não... O goleiro pegou. Vamos lá, vamos retomar essa partida. Aí. Caraca, Balotelli tava longe, hein. Vai, 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 vai. Vê se faz o gol agora, cara. Vê se faz o gol. Caramba, não dá pra acreditar, cara. O Haley de novo. Olha só, cara. Cada bola que tá chegando nele, ele... Meu Deus. Fazer o quê, né? Primeiro tempo acabando. Acabou. Vamos para o intervalo. O técnico tá de barba e cabelo branco. Já viu, hein. Galera, chutamos muito para o gol. Não conseguimos fazer. A bola não chegou nos pés do Balotelli. Também quando chegou, também quando chegou, não deu pra ele fazer. Entendeu? Sem ângulo, chutou pro gol. Sem ângulo, não fez. Que gestão do time. Vamos ver como é que tá lá nossos companheiros. caramba, Lucas. Você já tá... Já tá mal, hein, cara. Caraca. Mas você vai ficar aí mesmo, cara. Eu não vou tirar você daí, não. Até porque não tem outro. Caraca, viu? Olha, tá vendo aí, galera? Não dá pra... Não dá pra fazer aquele esqueminha com o médico, não. Tá em jogo, né, cara? Bom, vamos lá, né, cara? Estatísticas da partida. Bom, eles não fizeram... Não chegaram nem na nossa área. Quanto mais... Bateu pro gol, né? Bom... Nós... Estamos mais com a posse de bola. Vamos lá, vamos ver. Aí o que... Caramba, os caras... Os caras já fizeram alteração já, cara. Bora, 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 bora. Ah, caraca, mano. Bora, cara. Rapaz. Aí. Não foi muito forte, cara. Balotelli perdendo lá do outro lado. Eita, esse cara tem pra onde com essa bola, cara? Ó o cruzamento, ó o cruzamento. Olha, Balotelli matou do peito. Chutou pro gol, só que chutou fraco, hein? Aí. Aí, Balotelli. Caraca. Caraca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, filha da mãe. Não sai do meio. Tô falando, eu tenho que fazer... Agora é gol. Agora é gol. Agora é gol. Em cima do goleiro, o goleiro furou, galera. Agora eu tô mais aliviado, hein? Balotelli 1 a 0. Tô falando, cara. É o homem do gol, cara. Esse time sem Balotelli, meu Deus do céu. Tá louco. Olha, mais substituições pros caras. Entendeu? Olha, Balotelli. Aê, moleque. Aê, moleque da trave. Caramba, ganhou um escanteio. Rapaz. Olha só, cara. Olha, olha. Meu Deus. A gente quase define o jogo agora, hein? Vamos lá, vamos lá. Balotelli. Olha. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Chutou, né? Vamos lá, cara. Olha, querendo dar pênalti, hein? O juiz. O juiz bobeirou nessa, hein? Caraca. Ai, franamonha. Deixa eu ver aqui. Eita, o que foi? Acabou, hein? Homem da partida. Balotelli. Caraca, bicho. Está gostando dele ali? Só que se sim, avali, na Play Store, você ganhará de recupência em 50 moedas. Olha, cara. Não, deixa quieto, vai. Ia ganhar 50 moedinha. Deixa pra lá, vai. Bom, rapaziada. Mais uma vitória. Aí, ó. Partida ganha, 10 moedas. Um gol feito, uma moeda. Tranca de zaga, duas moedas. Bônus da casa, do estádio, né? Da casa. Quatro moedas. Somando o total, 17. Ah, segundo, cara. Segundo. Kilmarnock empatou com o Preston, e 2x0. Está aqui nos resultados, logo em cima. E o Kilmarnock está com 10 pontos. E o Planeta está com 9. Caramba, só bastava a gente ganhar e eles perderem, né? Para a gente passar à frente, cara. Estamos em segundos. Estamos em segundo. Ô, louco. Meu Deus. Gostaria de treinar o time? Não. Por enquanto, eu não quero treinar, não quero evoluir nada. Entendeu? Estamos com 1.037 moedas. Deixa eu ver como é que está a gestão do time aqui. Nosso time. O Lucas se saiu bem. O quente já está melhorzinho. Deixa o quente aí melhorando. Deixa o quente melhorando, porque... É fogo, né? O Anguissa vai ficar fora por mais uma partida. Entendeu? Cadê? Configuração de jogo. Então é isso, rapaziada. Vocês gostaram do vídeo? Dê aquele like. Legal. Entendeu? Aquele tapa no dedão. E se inscrevam no canal para ajudar o canal e a série, beleza? E se puderem, assistam a outra série do canal, Gangstar Vegas, beleza? E outra coisa, queria divulgar aí o canal do Daniel Start. Ele tem vídeos bons aí, tutoriais legais. Entendeu? Vou estar deixando o link do canal dele aqui embaixo. Beleza? Vou estar deixando o link dele aqui na descrição. Aqui embaixo não. Na descrição, né? Só aí na descrição. Beleza? Valeu, rapaziada. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.